A passagem do furacão Milton sobre a Flórida levou ao surgimento de uma grande quantidade de alargamentos que, por sua vez, trouxeram uma grande quantidade de transtorno. Passou por ali um tornado, o riundo também desse furacão, que são tempestades secundárias e que, devido à ventania, trouxeram esse cenário que a gente está observando. Aqui podemos observar o momento exato da chegada do furacão e você vê que, quando ele passa, ele traz consigo uma chuva tão torrencial, com uma carga tão concentrada, que fica tudo branco. Praticamente impossível de se avistar qualquer coisa à sua frente. Fora a ventania, que é muito forte, e aqui passando já faço a casa dos 150 km por hora. Essas residências são feitas para aguentar o vento, mas mesmo assim, provável que algum dano venha a ocorrer. Para quem duvidava da potência desse furacão, aqui nessa imagem, não resta a menor dúvida sobre a sua potência e sobre a sua devastação. Complicada essa situação, pois você vê que uma árvore de porte gigantesco caiu sobre uma residência e o transtorno que isso aqui causa não é pequeno. É realmente uma situação bem desagradável, porque você imagina, você tem que sair de sua residência devido a uma tempestade iminente e, ao retornar, pode ser que você nem encontre ela inteira. E é o caso do que aconteceu por aqui. Quando nós temos uma área de baixa pressão de grande intensidade, um furacão, ele causa esse cenário aí no oceano. Aqui o cara está literalmente na praia e as ondas ficam muito altas, uma agitação marítima muito severa e o próprio volume do mar sobe bastante quando nós temos uma tempestade como essa. Como é de costume, as árvores mais altas tendem a cair. Aqui você vê uma árvore antiga, a raiz dela não é muito profunda, já é uma árvore que já estava no final de sua vida, dá para ver pela forma dela, que ela não é uma árvore muito nova e simplesmente vai ao chão, não resiste, cai. E muitas dessas ocorreram nas últimas horas. Logo após a passagem do furacão, nós tivemos um fenômeno que é até conhecido, onde deixou o céu em uma tonalidade diferente, uma tonalidade em lilás, que é muito bonito de se ver, e que é frequentemente associada a esse tipo de evento logo após a passagem de tempestade severa. Alguns locais tiveram menos estragos, você vê aqui que um pouco de galho foi ao chão, mas na maioria das vezes não houve um registro de uma grande árvore que caiu no chão, apenas pequenos pedaços de galhos, mas isso é em áreas onde não houve, obviamente, o tempo vai severo. Aqui já podemos observar que foi uma árvore de grande porte que caiu e uma árvore que até era bem mais saudável. Então realmente ocorreu a queda dela devido à severidade do vento. Veja a torre que acabou se partindo, literalmente indo abaixo, sendo que era previsto de se ocorrer, tendo em vista que a ventania ia passar fácil ali de 100 km por hora, e muitas dessas torres não resistiram e acabaram indo abaixo. Nós tivemos estádios que também tiveram ali as suas estruturas danificadas, como é o caso desse aqui, você vê que a parte de cima desapareceu, sabe-se lá onde foi parar. Essas estruturas metálicas, elas são muito facilmente destruídas quando nós temos um vendaval, desde telhados até a parte da própria estrutura da casa. Se ela for feita desse material frágil e fino, literalmente o vento retorce tudo e causa esse tipo de situação aí. Veja o tamanho dessa árvore que caiu. Uma árvore de grandíssimo porte, não resistiu e foi abaixo. Observe o quão impressionante ficou essa residência após a passagem desse monstro. A parte de cima dela foi quase que totalmente arrancada e é interessante que o interior ficou totalmente bagunçado, demonstrando a periculosidade desse tipo de evento, desse tipo de instabilidade. Aqui o interior de uma residência foi atingida por essa ventania em nível severo. É muito trabalho para se limpar, o custo para se reconstruir, não é fácil. A chuva foi tão torrencial, caindo com uma severidade tão grande que o solo começou literalmente a se desmanchar, criando buraco, cratera, por tudo quanto é lado. Aqui a gente vê uma com grande clareza. Esse tipo de evento é bem comum de se ocorrer quando nós temos a chuva torrencial que cai ali no curto período de tempo. O solo absorve tudo, satura, a chuva não para de cair e acaba se gerando então esses buracos. Um dos maiores transtornos que se tem após a passagem de um tornado, de uma tempestade, um furacão como esse, é justamente a fiação elétrica, locais onde se utilizam postes. Na maioria das vezes vão tudo abaixo e vai ter que se refazer a ligação novamente. E isso geralmente leva-se vários dias para se concretizar, para se completar todo esse reparo. No momento de gravação desse vídeo, esse furacão, ele já está indo embora e já começa a se afastar de Orlando, ali da Flórida. A gente já vê que a ventania concentrada dele já está no mar, no lado oposto na qual ele entrou. E as próximas horas é justamente dele ir se afastando cada vez mais dali. Se a gente clicar na imagem de satélite, a gente vai poder observar que nós não temos mais aquelas nuvens carregadas ocorrendo por ali. Ainda é capaz de haver pancada de chuva em algum canto, mas no geral a chuva torrencial já foi embora. Esse foi um furacão monstruoso e impressiona a forma, com a velocidade na qual ele se intensificou e o curto prazo que as autoridades tiveram para evacuar. Mas foram praticamente algumas horas antes dele se formar e até atingir ali a Flórida. Observe aqui lá no dia 6, onde ele começa a surgir, oriundo de uma instabilidade, uma tempestade, uma tempestade pequena, mas que logo em sequência se torna, sai de uma pequena tempestade e se transforma em um monstro. E impressionou e muito todos os meteorologistas a forma de intensificação dela, pois ela literalmente se intensificou drasticamente em um curtíssimo período de tempo. O que se levaria 4, 5 dias para se tornar uma tempestade severa ocorreu em apenas algumas horas. E isso assustou muita gente. Então foram poucas horas que as autoridades tiveram para preparar a população e para tirar todo mundo de lá. A sorte é que hoje nós estamos aí no ano de 2024, a tecnologia evoluiu demais e a gente já consegue prever com certa antecedência esse tipo de evento. Aqui a gente já vê no dia seguinte, no dia 7, o olho já começa a surgir. Aqui ele já estava no furacão categoria 5. Então no dia 7 já era previsto que ele iria passar por ali. os modelos de previsão do tempo já demonstravam com boa clareza, não 100%, mas boa clareza, aonde ele iria passar. Todos indicavam que ele iria atingir a Flórida. Então aí começou-se já uma preparação gigantesca para tirar todo mundo ali, pois um furacão categoria 5 não é brincadeira. A gente vê o resultado, isso que é apenas as primeiras imagens. Tem coisa meio pior que vai aparecer ainda mais para frente. Então você vê a intensificação dele no dia 7. E aí avançando para o dia 8, é onde ele começa a se movimentar com maior clareza ali no Golfo do México e agora vindo sentido cada vez mais ali à Flórida. Aonde então, no dia 9, ele vem com força total e passa. Força total não, na verdade ele perdeu força, mas ainda com uma força muito severa, ele atingiu ali a Flórida e causou esse evento que a gente acabou de observar. Mais uma tempestade, uma tempestade avassaladora. Dessa vez pegou todo mundo desprevenido devido a sua severidade, a sua intensificação. E infelizmente a tendência é que no mundo nós venhamos a ter cada vez mais tempestades como essa, tempestades até piores que poderão surgir nos próximos dias, nos próximos anos. O clima anda realmente muito severo, muito extremo. E a gente tem notado isso ano após ano, não só nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sofrem mais, pois historicamente sempre houve mais tempestades por ali. Mas até mesmo aqui no Brasil, as tempestades têm aumentado drasticamente. No estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, nós tivemos, ainda nesse ano, a maior tempestade da história do Rio Grande do Sul. Com um volume de chuva avassalador. Aqui a gente viu um cenário de chuva extremamente elevada. Houve um alargamento de nível excepcional em uma quantidade muito alta de cidades. Esse aí é o resultado daquilo que a gente já sabe que está acontecendo.